Fala galerinha, reestreamer trazendo mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje rapaziada eu vou estar falando aí da atualização Então rapaziada, vamos começar a falar sobre atualização rapaziada, eu peço para vocês deixarem aquele like Se ainda não é inscrito, se inscrever, ativar o sininho das notificações para você não ficar por fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal Então rapaziada, se você já fez isso, se você já se inscreveu e ativou o sininho das notificações e deixou aquele likezão Então vamos para o vídeo Tropinha, estou trazendo um vídeo aqui a vocês, certo? Para pedir um pouco aí da paciência de todos Eu estou aqui também para pedir paciência para mim mesmo A nossa atualização do Drive Jobs e do WTDS Do World Bus Rapaziada, está uma demorazinha, né? Que para muitos não estão aí aguentando esperar Mas o que é que eu estou aqui rapaziada? Eu não estou aqui para dizer que a atualização chegou, não Eu estou aqui rapaziada para pedir o seguinte Pedir um pouco de compreensão da parte de todos, né? Uma compreensão aí, paciência aí para a gente aguardar essa atualização Porque não vai ser uma simples atualização, tropa Vai ser uma mega atualização, tanto para o Drive Jobs, como para o World Bus, como para o WTDS, né rapaziada? Então para isso requém tempo, requém muito trabalho para poder a coisa ficar bem legal, tropa Tropinha, tenho informações, né? Que no WTDS vai vir 10 novas cidades, tropa 10 novas cidades, né? O cenário do WTDS, tropa Vai ser totalmente renovado Ou seja, não vai ser a mesma coisa que vocês sempre estavam vendo Certo? Vai ser uma reforma geral Ou seja, vai ser o cenário, vai ser todo estruturado, todo modificado Vai se basear 90% aí do cenário brasileiro mesmo, rapaziada Por isso que está tendo essa demora, família Por isso que está tendo essa demora Porque vai ser uma mega atualização Tanto no WTDS, como no World Bus, certo? E para o Drive Jobs Todos já sabemos em vários vídeos que a gente já assistiu Vai vir três novas cidades Três novas cidades É a cidade de Picos Recife E Araguaína, né, tropa? É essa cidade aí que está vindo para a gente Vai vir dois veículos novos, né? Um deles eu já posso dar um esporte Que é o Amarok E o Fiorino São esses dois veículos aí, certo? E como eu estava falando, o WTDS, tropa É dez novas cidades Cenário todo Recriado E dois algo a mais, tropa Eu não sei quais são esses dois algo a mais Só estou passando informações que eu estudei Procurei saber para estar passando aqui para vocês Certo? Então, rapaziada Eu peço a vocês Assim como a gente esperou o lançamento do Drive Jobs A gente chegou um momento que se cansou Achou que a Dinâmica estava brincando com a gente Mas infelizmente Ela não estava Ela só estava caprichando Para deixar o nosso jogo mais bonito Mais prazeroso Mais legal Então, família Novamente eu falo Estou aqui não para falar Que a atualização saiu hoje E não estou aqui para dizer Quando é que ela vai sair Certo? Porque Quando foi o lançamento do Drive Jobs A gente aguardou o que? O primeiro trimestre, né? E eu vi o primeiro trimestre e não veio Passou mais um mês e não veio Depois é que veio lançar E a gente está aqui Fazendo conteúdos top para vocês Fazendo aquelas lives Com o comboio insano Aqui no canal do ReStreamer Então, rapaziada Essa atualização está demorando por quê? Porque não é só uma atualização É uma super Mega Atualização, rapaziada Não podemos Ir no site No Instagram Ou em qualquer lugar Que entre em contato com a Dinâmica E meter o pau neles, rapaziada Não podemos Sabe por quê? Porque elas estão Tentando surpreender a gente, família E eu como criador de conteúdo Como o YouTube aqui Que vocês me acompanham sempre Eu, né? Eu queria que essa atualização já estivesse vindo Certo? Mas vamos ter um pouco de paciência Vamos ter um pouco de paciência Que ela vai vir E ela vai nos surpreender A Dinamic Games Com esses Três jogos Que está Realmente nos agradando Porque eu estou muito feliz E está fazendo conteúdo aqui no WTDS World Truck Eu só não faço do World Bus Mas quem sabe um dia, né família? Então, tropa Esse foi o vídeo de hoje Se vocês tiverem gostado Deixa aquele likezão pra nós Compartilha esse vídeo Pra seus amigos Se ainda não é inscrito Ativa o sininho das notificações Se inscreve, né? E ativa o sininho das notificações Pra você não perder Nenhuma novidade aqui Do nosso canal E é isso, tropa Esse Foi o videozinho Mas explicando aí Pedindo a vocês, né? Um pouco de paciência Porque a Dinamic vai Fazer um negócio Muito da hora aí pra gente Eu confio Nos caras Porque os caras Já trouxeram aqui O WTDS, né? Já trouxeram O World Bus Agora Vão melhorar Melhorar O WTDS Agora Agora vamos melhorar O World Bus E além disso Trouxeram o Drive Jobs Pra gente Onde a gente faz Aqueles comboios irados Onde a gente se diverte Não é isso, família? Então, família Mais uma vez Obrigado Obrigado por você Ter deixado o seu like Obrigado por você Ter se inscrevido Ativado o sino E dar as notificações E é isso aí, tropa Obrigado Um beijão E um abraço No coração De cada um de vocês E é nóis Até o próximo vídeo Valeu Um beijão E aí E aí E aí E aí